Olá faroleiras das antigas, olá faroleiros dos antigos, eu sou Otávio Gás, este é o Super 8 E hoje, vamos ter a primeira análise do ano de um filme de terror esquisito e sem grande apelo popular Mas que andou chamando muitas atenções em 2019 Primeiro por ser o segundo trabalho de um cineasta que se destacou com seu filme de estreia Segundo porque esse filme parece possuir atributos que superam gêneros Mas será que é isso tudo mesmo que ando falando por aí? Vem comigo nessa incrível viagem analítica pra desvendar os méritos e deméritos dos longas metaragens Então, simbora Fizeram esse filme tão apressa que esqueceram de pintar? Qual a diferença entre uma grávida e um farol? Se eu não entender qual é a do filme, tem como me dar uma luz? Tudo isso e muito mais agora Em 1890, aproximadamente, um jovem sem eira nem beira decide ganhar uns tostões furados Tomando conta de um farol numa ilha isolada nos cafundó do Ramna Ramna Ele tem como dupla um véio faroleiro que tem um filme mardito do farol E parece esconder algum segredo obscuro E à medida que o tempo passa, a relação entre os dois ganha contornos cada vez mais esquisitos Enquanto lendas locais parecem ganhar vida Assim como A Bruxa, longa de estreia do cineasta Robert Edgers Tinha um grande potencial de arrancar reações extremas das pessoas Fazendo elas amarem ou odiarem Mas puderam, muita gente se deixou enganar pelo título e pelos elogios da crítica Que descrevia o filme como tenebroso e atmosférico E acreditando se tratar de um terror mais popularesco Se aventuraram numa sala de cinema pra ver um filme lento, esquisito E que deixava nas entrelinhas muito, muito mais do que mostrava Muita gente sofreu com um engano clássico da expectativa Em vez de se dispor a conferir o que o filme pretendia entregar Muita gente foi interessada em ver algo que sua mente havia pré-determinado E ao não receber algo próximo dessas ideias, acabou se frustrando O farol pode gerar um efeito parecido no público Pois também se trata de um filme esquisito, lento e que sugere muito mais do que mostra Mas tem um pequeno diferencial que pode causar menos rejeição O simples fato de que aqueles que tenderiam a detestar Provavelmente sequer vão ver o filme Dessa vez, já vacinado, Edgers tratou de diminuir as chances de desavisados entrarem nas sessões Simplesmente ao adotar uma forma visual e sonora excepcionalmente incomum E por que não dizer, afugentadora do público que só busca um pipocão de shopping center Porque não tem como confundir Você bate o olho e já saca que se trata de um cinema autoral e muito pouco ortodoxo O que por um lado faz a bilheteria cair Mas por outro, pelo menos a moral do filme é menos maculada injustamente Mas então quer dizer que essa forma mais incomum é só uma presepada gratuita Pra avisar o público de Olha como eu sou diferentão Definitivamente não Sendo a obra de um cineasta talentoso que sabe o que faz O som mono, a fotografia em preto e branco e a razão de aspecto espremida Tem funções narrativas perfeitamente compreensíveis e pertinentes Enquanto o som parece precário e antigo A escala de cinza contrastada, granulada e imersa constantemente no escuro Iluminada por fontes de luz restritas, remete rapidamente ao passado E tira o glamour da imagem pra combinar com a tarefa sem graça Que é cuidar daquele farol isolado, vivendo em dependências insalubres e decadentes E o formato de tela diminui ainda mais o espaço daqueles homens Vendendo a ideia de que eles estão apertados ali Tão sem privacidade que mal dava pra um viver ali durante esse tempo Imagine dois Em outras palavras, a linguagem visual usada no filme serve pra realçar A sensação de aperto, claustrofobia, isolamento e desconforto Mas o que me fez crer que Edgers uniu pertinente ao útil Ou melhor, uma forma com função narrativa corretamente intencionada Com o desejo de evitar espectadores desavisados Que procuram um cinema mais popular e um terror mais convencional Foi o fato de que ele, junto com o diretor de fotografia Corretamente indicado ao prêmio do Carecão Desinibido Ter usado uma razão de aspecto, se não inédita, raríssima na história do cinema Pois é ainda mais apertada do que o 4x3 das antigas TVs de tubo A imagem de O Farol é quase quadrada 1.19x1, pra ser mais exato Ok, mas afinal de contas, o que é que torna esse filme tão impróprio pro público padrão? Bom, é que a autoralidade narrativa não se restringe ao visual Na verdade, o visual é um reflexo da autoralidade dos demais recursos usados pra contar essa história Que se trata de um mergulho completo num destrambelhamento mental Intimamente entranhado em lendas e superstições sobrenaturais Ora motivando elas, ora decorrendo delas O que também podem ser encaixadas de forma alegórica Pra explicar o declínio da sanidade dos personagens Ao se submeter a uma experiência tão enfadonha, aborrecida e ingrata Numa época sem ter no ecologia, só porque calhou de existir uma ilha no meio do mar Onde navios poderiam bater Eram necessárias pessoas apenas pra cuidar de uma luz que evitava que isso acontecesse E não tem nada mais na ilha além do farol E não tem nada pra fazer além de cuidar do farol e matar o tempo com tarefas triviais Mas pense num puta programão de merda Em Tonses, muito mais do que contar uma trama bem delineada O filme tá interessado em estudar que tipo de sujeito essas oportunidades costumavam atrair E o que essa tarefa em situações tão adversas tendia a fazer com a cachola deles Por isso, o farol é o que a gente pode chamar de filme de imersão Depois de um primeiro ato pra nos ambientar nesse contexto do cuidamento de farol e coisa e tal O intuito do projeto é nos aproximar tanto dos personagens que a gente tem a honra De testemunhar eles em seus momentos mais íntimos, cruz e realistas Como peidar, urinar, se masturbar O peido mesmo na arte dramática só costuma ser usado pra fins cômicos Raramente um personagem bufa por mera necessidade fisiológica como acontece aqui Mas é claro, se não for com um propósito claro de fazer graça A bufa do furifício tira o glamour das figuras que estão sendo retratadas Deixa elas mais comuns, mais próximas da gente E ora, 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 se não é justamente isso que o farol quer fazer E assim, se aqueles caras são gentes como agentes Quando a gente passa a acompanhá-los naquela rotina A gente também se torna um faroleiro e pode vivenciar essa experiência de merda E o terror do filme vem do quê? Da estranheza que acontece nesse local, nessas circunstâncias Do incômodo provocado desde o formato escolhido pelo diretor que foge aos padrões As esquisitices que são mostradas e como são mostradas de forma esquisita, intensa, desnorteante Geralmente com planos mais longos, deixando a coisa acontecer Eles em sofrimento, carregando coisas na chuva Em locais apertados, insalubres, mexendo na merda E fora que nem sempre a gente sabe muito bem o que é que tá acontecendo São sonhos, devaneios, alucinações Um recurso que geralmente é um porre, mas aqui é utilizado com charme e inteligência Pra intencionalmente aumentar a atmosfera enlouquecedora E não enganar o espectador pra dar sustinhos baratos, sabe? E no mais, fica essa coisa no ar de que algo tá se construindo Algo tá se formando e não parece ser algo muito seguro Todavia, eu entendo muito, de verdade e sem julgar que alguém fique muito entediado vendo o filme É tudo muito lento, sem grandes acontecimentos Muitas esquisitices que testam a paciência do espectador Demora pra dizer a que veio Alguns diálogos parecem não tá dizendo nada Parece que nada muito importante tá acontecendo Parece que a trama e os personagens não tão chegando a lugar algum Mas só parece A verdade é que tá sim Mas pra isso, tudo vai depender do quanto você consegue imergir Muito mais importante do que constatar as coisas que acontecem na história É sentir a história Que não é apetitosa Mas por que alguém iria querer isso? Primeiro, pra observar o laboratório dos personagens definhando Segundo, porque essa endombra de súvidas Uma experiência ímpar que pode ampliar os nossos horizontes E nos apresentar a novos panoramas E como são panoramas e horizontes extremamente desgastantes na vida real Aqui a gente pode ter uma amostra grátis de uma situação de merda Na segurança da nossa poltrona Pois bem, então Pra um filme que busca nos fazer viver uma experiência através das experiências dos personagens A entrega dos atores deveria ser excepcionálica, não é verdade? E é excepcionálica mesmo O que fica evidente até por causa dos longos takes Que revelam os dois caboclos em situações pra lá de intensas e exigentes Físico e psicologicamente Os caras ainda precisam segurar a verdade com sotaques super carregados E maneirismos característicos de pessoas mais humildes E até de bebuns Deixando ainda resvalar uma comicidade aqui ou ali Se equilibrando pra manter o realismo E não cair na caricatura O que bastaria uma escapulidinha pra acontecer E se acontecesse, comprometeria tudo Principalmente se tratando de um terror psicológico de imersão E nesse telengotenga todo, os personagens se relacionam de uma forma completamente instável Ora tão bem, ora tão mal, ora se sobrepõe, ora se... Tem um claro contexto de relações de poder desequilibradas aqui Que sempre deixa um por cima do outro, o outro por cima do um E Robert Edgers demonstra saber exatamente o que precisa do seu elenco Consegue extrair desde o pequeno mais expressivo Ao exagerado mais convincente E faz isso com uma precisão cirúrgica Natural conseguir isso do experiente Willem Dafoe Que não tem forma melhor de elogiá-lo A não ser dizendo que o que a gente vê aqui É de fato um faroleiro do século retrasado Chamado Thomas Wake O cara tá absurdo E quanto ao Robert Pattinson Aquele sujeitinho sem graça e inexpressivo de Crepúsculo Sumiu por completo mesmo Haja gana ímpeto aqui Enquanto ainda tá reprimido, ele se fecha Fica só olhando, não quer muito papo Mas quando ele se solta, ele esbraveja Solta tudo com vontade Grita, se esgoela se precisar Esbugalha o olhão Foi realmente uma entrega de corpo e alma Pra gente acreditar que ali se trata de uma pessoa real O farol é uma viagem enlouquecida e enlouquecedora Numa época precária a um ambiente inóspito Onde pouco se tinha a fazer além do básico E nesse contexto de isolamento Se já seria difícil viver na solidão Imagine com a convivência com outra pessoa Que não parece ajudar pra manter a paz psicológica em dia Felizmente Robert Edgers fez esse filme Pra que a gente possa conhecer e experimentar essa sensação Sem precisar vivê-la de fato E se experimentar sensações desgostosas No conforto e segurança da poltrona Não é algo típico de um bom terror Eu já não sei o que é E essa é a minha reação ao farol O filme foi indicado na categoria de melhor fotografia Como eu falei Que por enquanto é o azarão E seria uma surpresa se desbancasse os concorrentes Que conquistaram muitas outras indicações Robert Pattinson teria sido muito bem-vindo Na categoria de melhor ator Mas foi uma categoria absurdamente disputada esse ano E eu colocaria Willem Dafoe fácil como ator coadjuvante No lugar de Brad Pitt ou Anthony Hopkins Que tão bem como sempre Mas nem tanto quanto o da Folk Que tá realmente sublimo E poderia ter conquistado uma vaguinha na premiação de melhor filme Mas já era algo que a gente imaginava que não iria acontecer Então é isso Mais um Super 8 tá chegando ao final Eu fico muito grato pela atenção de vocês Muito obrigado Até a próxima Água forte 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 Água forte